Pescador que é pescador, pisa manchinho no barranco Liga devagar na selva pra evitar o espanto Tira a bronca da capanga, não vale pra esperar Linha balanço não mexe, deixa o bicho mamar Linha balanço não mexe, deixa o bicho mamar Não gosto de tamborar, eu sou o sem fiera de mina Deixa o metro dentro, água, caixa e o tem de estrela Pra espantar o peneão, acendo um clito de palha Fico namorando a lua enquanto a gente atravala Fico namorando a lua enquanto a gente não sabe Fico namorando a lua enquanto a gente não sabe Fico namorando a lua enquanto a gente não sabe